Aqui em Mato Grosso e em todo o Brasil, março será o pior mês desde o início da pandemia, há mais de um ano. O número de casos e de mortes tem aumentado de forma assustadora e a única solução definitiva é a vacinação, que por enquanto caminha de forma bem lenta. Até o Ministério da Saúde, tão criticado pelos erros que tem cometido durante a pandemia, já admite que está se preparando para o pior momento, prevendo que neste mês poderemos ter até 3 mil mortes diárias no país. Isso significa mais de 50% de aumento quando se compara com os números divulgados esta semana. As principais causas apontadas são a circulação de novas variantes contagiosas, o isolamento social abaixo dos índices necessários, o colapso na saúde hospitalar e, é claro, a falta de vacinas para imunizar a população. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aliado do Palácio do Planalto, decidiu subir o tom, cobrando dos homens públicos para que mostrem exemplos positivos no combate à pandemia. O que será que ele está falando, hein? E ele também quer que o Ministério da Saúde demonstre com ações concretas que não age de forma negacionista. É uma postura responsável diante da situação que estamos vivendo. E aqui em Mato Grosso o cenário também é extremamente preocupante. O balanço da Secretaria Estadual de Saúde, que foi divulgado nesta quinta-feira, revela que, em todo o Estado, nos últimos 30 dias, o aumento de internações foi de 55%. A média mensal é de que está morrendo uma pessoa por hora vítima da Covid-19. Por causa disso, o centro de triagem da Arena Pantanal, aqui em Cuiabá, voltará a funcionar aos sábados para atender a população. Mas, apesar disso, ainda tem gente brigando até na justiça contra as medidas de isolamento social. Em Mato Grosso, já morreram quase 6 mil pessoas. No país, mais de 260 mil mortes. São dados estatísticos, desnudando uma tragédia. E isso não pode ser chamado de mimimi.